Tá bom, eu tô sabendo. Você tava com muita saudade desse quadro, né? Eu também. Confesso que eu também tava com saudade do Pijama Café Marielle. Eu não acho que essa pausa do Pijama Café Marielle aqui no canal foi intencional. Eu nunca planejei fazer uma pausa, ou parar de gravar ele, ou simplesmente dar um tempo no quadro, né? De uma determinada forma. Mas eu acho que o assunto do vídeo de hoje tem muito a ver com isso. E eu acho que eu quero falar um pouco sobre intensidade. E o perder da intensidade ao longo do tempo de vida, né? É uma coisa normal. Em janeiro eu fiz 24 anos, e logo em seguida eu tive uma conversa com um amigo muito importante pra mim, que já tem seus 30, um pouco mais além, na verdade. E ele comentou comigo uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, né, claramente. De que com o passar dos anos as coisas perdem a intensidade. Tudo bem, você pode ficar feliz porque você atingiu uma meta, um objetivo, ou alguma coisa na sua vida, mas não é aquela mesma alegria eufórica de quando você tinha 19, 20, 21 anos, sabe? Ou quando você passa pela primeira vez em alguma coisa. O seu primeiro pagamento, o seu primeiro emprego, o seu primeiro beijo, enfim, seu primeiro namoro, sua primeira viagem internacional. Essas primeiras vezes que são tão emocionantes. E é real, a gente passa por muitas primeiras vezes quando a gente chega nos nossos 20, mas com o passar do tempo e com o passar das nossas experiências, essas primeiras vezes vão ficando cada vez mais escassas. elas vão sendo segundas vezes, terceiras, quartas, quintas, sextas e por aí vai. E não é que a vida para de ser emocionante e que você simplesmente desanima de viver. Não, você continua, você segue o bairro, você toca. E uma vez que eu tive essa conversa, eu não consegui esquecer o assunto da conversa e eu não consegui esquecer isso por um bom tempo. Então eu ficava me questionando sobre o que eu tava fazendo, como eu tava fazendo, se eu tinha perdido a emoção de passar por determinadas experiências ou se simplesmente eu estava construindo algo agora para me levar para novas experiências também. Não é que eu não tava achando minha vida emocionante, mas tinha muita coisa legal acontecendo, mas não tinha tanta coisa acontecendo para me deixar eufórica ou animada ou até aberta em questão de sentimentos para gravar o quadro. Eu simplesmente achava que eu não tinha nada para falar porque as coisas mais emocionantes que já tinham acontecido comigo passaram. E eu já fiz vídeo sobre elas e eu já contei sobre elas e eu achei que eu não tinha mais uma experiência para colocar aqui. Uns dias depois eu recebi uma pergunta também num grupo de amigas no WhatsApp uma questão bem interessante até. Se eu conversava com as minhas plantas? E aí eu falei, olha, isso talvez vai fazer com que eu pareça um pouco insensível, mas eu não converso com as minhas plantas não, eu não costumo trocar mais ideia com elas. Eu lembro que nas primeiras plantas que eu tive eu até dava nome para elas e era tão emocionante ter uma planta nova, mas não é que hoje em dia elas perderam a importância para mim, é só que eu tento... não tento, na verdade é natural, elas simplesmente fazem parte da minha vida, do meu ambiente. Bom, e aí quando essa minha amiga me questionou isso, eu conversava com as plantas e eu falei que não, ela falava que, nossa, obviamente ela conversava, trocava várias ideias com as plantas, eu fiquei pensando, gente, realmente, assim, a minha alegria de viver acabou, porque nem nome nas plantas eu dou mais. Porque ainda assim é confuso, porque eu não acho que eu seja menos feliz ou que eu tenha menos motivos para ser feliz, muito pelo contrário, eu tenho inúmeros motivos para ser feliz e grata a porca. Eu acho que não é sobre isso, sabe? Mas é sobre bater na porta da vida adulta e já que você não tem muita opção, você tem que entrar nela e tem que encarar as coisas com mais maturidade. Você começa a fazer planos e você começa a transformar esses planos em coisas que são um pouco maiores, que são mais longas e mais duradouras. E eu percebi que era isso que eu estava fazendo. Estava criando planos que vão ser executados daqui a um, dois anos, três anos. São coisas que me deixam extremamente emocionada, mas que a emoção não acontece especificamente aqui agora, neste momento. Mas ela vai chegar e vai ser tão bom quanto todas as outras emoções mais rápidas e dos vinte e poucos que a gente teve, sabe? Acho que essa fase, ela chega para cada pessoa num momento diferente da vida. O que a gente não pode esquecer é de saber diferenciar o que é uma tristeza e um desânimo e o que é uma fase de planejamento, de construção, que vai te levar para algum outro caminho tão emocionante quanto todas as aventuras que você viveu nos seus vinte. Uma boa parte da vida é baseada em descobrir o que o sucesso é para a gente. O sucesso tem que ser definido dentro dos nossos termos, dentro do que a gente acredita. Ele não pode ser moldado por outras pessoas. E às vezes ter uma fase de uma introspecção um pouco maior ajuda mais ainda para fazer a construção do que é o seu sucesso e de onde você quer que ele te leve. Isso não significa que você não está vivendo a sua vida corretamente. Está só dizendo que você está aproveitando esse tempo para buscar um caminho de autoconhecimento que vai te levar a o que você considera ser feliz, sabe? Então é, às vezes as coisas perdem um pouco de intensidade. Nosso relacionamento com outras pessoas perde um pouco de intensidade. Mas está aí um outro desafio e só depende da gente enxergar isso e tentar mudar essa questão. Porque depois que eu entendi o que eu estava passando e consegui verbalizar isso para mim mesma, foi muito mais fácil descobrir o que eu precisava fazer para manter o meu caminho alegre e manter o meu caminho com pequenas coisas que são intensas ainda para mim. Por exemplo, eu amo, eu amo sair sozinha em São Paulo. Entrar dentro de um carro e ir para algum destino aleatório porque eu me sinto perdida de uma forma muito certa aqui. Esse é um daqueles pequenos momentos que tem uma intensidade para a alma e que fazem a gente se sentir muito bem. Então, desde que eu entendi que era isso que eu estava passando, eu comecei a fazer essas pequenas coisinhas que construíram cada dia um pouquinho mais de... sei lá, dessa grandiosidade que é viver. E, sei lá, às vezes a gente tem momentos bons, às vezes a gente tem momentos ruins, né? O importante é saber que nos momentos felizes a gente tem que comemorar e que nos momentos ruins a gente tem que crescer, né? Acho que agora, de uma forma ou de outra, eu vou voltar a gravar mais pijamas, cafés e marieles e eu espero que vocês continuem acompanhando esse quadro com todo carinho, como vocês sempre fizeram. É muito bom sentar aqui e me abrir com vocês porque clareia a minha vida também. Bom, é isso. A gente se vê numa próxima. Tchau!